E aí 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 Tem que parar depois dessa É bom parar pra justamente Estou gostando para terminar no segundo período Você conferindo as emoções do MBB com a gente Que passe do Cafirata Para Guilherme Teichmann Nossa equipe parece que achou uma sósia da Giovanna Na arquibancada E aí Olha o passe picado hein Os Pirata Tayroni É o Tayroni bateu até na tabela que você ouviu aí Tem que envolver a defesa de São Paulo Que está muito bem posicionado Ali E o Tayroni Tendo essa leitura Percebe que o Siwet Vai de bola Mas é um jogador muito diferente né Que o Flamengo tem que formar muito cuidado com ele Olha o passe espetacular Para a ponte aérea De novo Que atuação do Pedro Até agora realmente o nome do jogo Ponte aérea Está tremendo o ginásio Ponte aérea Ponte aérea Fulvio parou Ponte aérea Não Espetacular Fulvio Mogi Olha Forçou mas não deu Mais uma boa defesa Olha que bola do Bob Para o Olivinha Caiu Ficado E aí Olha que ligação direta do Bob com o Olivinha hein Foi um presente O jogo tá lá e cá Cada hora um tá na frente Boa finta do Lessa servindo Wesley subiu Pra deixar tudo igual Jogo em parque E aí Romulo para mais dicas Ricardo Bogarela Ó Coragem para dizer a verdade Dois pontos Para fazer Dar um passe desse né Enfim agora deu certo ali pro Bato Muito bem o Bolívar E não pro lado do Mogi Exatamente Uma boa bola ali o Schoyer muito bem